Imagina você poder ser relembrado de uma consulta, um exame, por meio do seu celular. Você recebe uma ligação e o sistema te avisa que você tem uma consulta. Na cidade de Jacareí, esse sistema já está operando desde janeiro. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o Daniel Freitas, que é diretor de atenção especializada da Secretaria de Saúde de Jacareí. Daniel, explica para mim como é que funciona esse sistema e para que ele serve. Boa tarde. Boa tarde, Jota. Tudo bem? Bem, esse sistema é um sistema que a gente adquiriu, na qual ele faz uma ligação para a pessoa, seja de um telefone fixo, seja de um celular, com a mensagem de confirmação de consulta. A pessoa confirmando a consulta, ela então confirma que vai para realizar essa consulta. O exame, é importante deixar claro também que o exame agendado também está disponível com essa mensagem eletrônica. E caso ela não confirme ou diz que ela não vai mesmo na consulta, essa vaga volta para a nossa central de agendamento. Então, diminuindo o absenteísmo, a falta nas consultas e exames aqui no nosso Serviço Integral de Medicina, o nosso CIN de Jacareí. Importante também que essa mensagem serve para lembrar o usuário do SUS que ele tem um exame e tem uma consulta aí para ser realizada em nosso sistema. Então, esse sistema é interessante nesse sentido, Jota. Olha, em 2021, ou seja, no ano passado, foram agendadas cerca de 118 mil consultas, porém, mais ou menos 100 mil consultas foram feitas, ou seja, cerca de 18 mil consultas não foram feitas por causa das pessoas esqueceram ou não foram avisadas, uma série de outras coisas. Por isso, esse sistema veio para isso, né, Daniel? Foi para alertar as pessoas para agendar ou mesmo cancelar por qualquer outro motivo. O Daniel, muitas pessoas que estão aí em Jacareí, às vezes, não atendem o telefone pensando que é um golpe, né? Não é nem anda de golpe, né? É um telefone que a pessoa vai ouvir uma mensagem automática, né? Perfeito, Jota, bem lembrado, né? É uma mensagem automática que não pede dado nenhum do paciente, tá? Isso é muito importante, não vai pedir CPF, RG, nada que seja pessoal do paciente e simplesmente vai orientá-lo, né, para confirmar uma consulta ou um exame que já foi previamente agendado, né? Então, o usuário que atende o telefone, ele vai ter esse direcionamento para atender essa mensagem via telefone ou celular e aí confirmar ou não a sua consulta. Mas, Daniel, explica para mim, se o sistema entrar em contato e a pessoa não atender, ele chega a entrar em contato em outro horário, né? Fora do expediente, por exemplo? Isso, perfeitamente. O sistema, ele vai ligando várias vezes para a pessoa até que ele consiga obter êxito no retorno, né? E na confirmação da consulta. Então, geralmente, são oito discagens, de sete a oito discagens por dia, inclusive finais de semana, né? Períodos fora de expediente, né? Noturnos, assim, que muitas vezes a pessoa consiga atender. Lógico, a gente respeita também a privacidade da pessoa, né? Pode ser alguma, essas ligações são feitas na madrugada, e assim por diante, justamente para não perturbar o sossego da pessoa, né? Então, isso também é padronizado, vamos dizer assim. Perfeitamente. Muito obrigado, Daniel Freitas, por atender a nossa solicitação de entrevista aqui. E de você, de Jacareí, atenda o telefone se você fez algum agendamento de consulta ou mesmo precisa cancelar a sua consulta por qualquer outro motivo. Com essas informações, voltamos aos estúdios. João Paulo.